PISAR NO CHÃO Manter ereta a postura Amolecer a cintura Ballet precisa de dedicação O beaba é o padre burré Depois vem o padre de dois plié Nasci pra ser bailarina É só pôr a sapatilha Já sinto bater o meu coração Papai um dia me deu um conselho Treinar sozinha na frente do espelho Às vezes sonho que estou dando um salto E caio bem no meio de um palco Tocar o céu com a ponta do pé Pisar no chão com a palma da mão Com longos alongamentos O corpo é um instrumento Ballet precisa de dedicação Com longos alongamentos O corpo é um instrumento Ballet precisa de dedicação Que Deus sempre te proteja, Lala Eu te amo